Caio Mix Caio Mix Tacando marcha em cima de marcha na mente Cachaça no sobo reserva Três dias virado Desabilitado Tacando marcha em cima de marcha na mente Fumaça no sobo reserva Três dias virado Desabilitado Abrir uma caminhada com chave de ouro Vinte e vinte e três nós longe do sufoco Amanheci em Fortaleza e o som tá caloroso Roncaria ao mar azul, Jesus é poderoso Me considero grandes momentos para não ser esquecidos Eu sou jovem, tenho meu coração bandido Na Rádio Oeste esticando esse nivus Maloqueira de noto, falante, raridade virou bicho E o que o Igor tá pensando se p'é isso Duas bebendo o escândalo querendo os lisos Cadu é bigode, hoje tá comigo Quebra meu camarote, deixa mão de bico os bico Marcha em cima de marcha Marcha em cima de marcha Vinte e vinte e vinte e três é guia as taça Um brinde a vida pro alto só tem essa fuma Marcha em cima de marcha Marcha em cima de marcha Vinte e vinte e três é guia as taça Um brinde a vida pro alto só tem essa fuma Tacando marcha em cima de marcha na mente Cachaça no sobo reserva Três dias virado Desabilitado Tacando marcha em cima de marcha na mente Fumaça no sobo reserva Três dias virado Três dias virado Desabilitado Por onde nós passa nós vem sacudindo Ganhando dinheiro pra cantar o funk Ganhando dinheiro pra cantar o funk Ganhando dinheiro pra cantar o funk Todo dia alguma que sonhou comigo Eu não durmo sozinho como era antes Várias comodidade eu venho conquistando Até chegar aqui eu já corri bastante Vivendo intensamente, versando e rimando Comprando o que antigamente era distante Poxa ou maquilada Lacoste, uma Nike, uma panção Com piscina, ladeira e hidromassagem Vinte garota de mente, atitude selvagem Tapa ameada é tudo nosso, cai a atividade A cota é marcha por cima de marcha Na atitude china ela fala no par Eu vou tacar com força, pedido das nanas E sem ter compaixão que a vida é uma coisa que passa A cota é marcha por cima de marcha Na atitude china ela fala no par Eu vou tacar com força, pedido das nanas E sem ter compaixão que a vida é uma coisa que passa A cota é marcha Tacando marcha em cima de marcha na mente Cachaça no sorbo recebe Três dias virado, desabilitado Tacando marcha em cima de marcha na mente Fumaça no sorbo recebe Três dias virado, desabilitado Quero viver a vida, cola com as felina Queima verdadeira e teme a conta nas Maldívia Conta minha história pros meus filhos e pras minhas filhas Que nós embaçava e matacava nas antigas Analisa que hoje nós tá outra picadilha Só que meus quebrada ainda é o mesmo das antigas Que já jogou bola comigo, soltaram pipa Ficaram felizes com a garrafa de tuba E hoje, ao invés do baína, nós vamos de gold Inveja se pirna que toma game over Comédia parasita que nós nunca foi, né? Nunca foi, já é E hoje Minha vida deu uma volta de roda gigante Eu escutei minha nova nos alto-falantes Eu coloquei mais fé na oração da minha mãe Sonhei com o meu poçante Eu fico baixo e me batendo o pé O foco é a melhor, eu nunca fui usar Hoje eu vou beber, por aí a vida é breve Progresso, atividade, os pé é que eu tô de greve Ela não esquece Enquanto a conta cresce O voucher em tese da vida mudar Quem é esses garoto que sabe viver a vida E na noite palestra Tá tipo GTA Se falou da zona, tá roucado, traz minha cota Tá ligado, salve o TV, tô com o PH Divisão e dólar Spotify que paga Farra, bandida, gandaia Black e o funk no poçante Tô no rasante, tá? Só te mexe Nós que tá Tacando macha em cima de macha na mente Cachaça no sopro recebe Três dias virado Desabilitado Tacando macha em cima de macha na mente Fumaça no sopro recebe Três dias virado Desabilitado Cachaça no sopro recebe Cachaça no sopro recebe Cachaça no sopro recebe Três dias virado Desabilitado Desabilitado Tacando macha em cima de macha na mente Fumaça no sopro recebe Três dias virado Desabilitado Tchau 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 Obrigado.